Oi meninas do meu canal Adriana Artes Crochê, né? Hoje eu quero começar aqui uma videoaula pra vocês, tá? Que eu vou fazer uma passadeira, uma passadeira que eu tenho aí no meu canal aí. Aí eu me deu uma vontade de fazer essa videoaula pra vocês, tá? Aí se vocês quiserem tá aprendendo. É muito fácil ela. Eu já comecei aqui com meus squarezinhos, né? Ó, tem três squarezinhos de quadradinho da vovó, tá vendo? Aí vocês vão aí nas videoaulas, um squarezinho da vovó. Aí vocês fazem três square, unem os três, ó, pra tá fazendo a passadeira. Ah, eu comecei na cor café, né? Marrom café. Aí depois eu vou colocar essa cor aqui, ó. Essa cor aqui é a... Essa é a marrom dourado, tá? Eu vou colocar marrom dourado. Aqui tá assim, ó, porque eu desmanchei uma carreira pra ela tá mostrando pra vocês. Aí eu vou colocar marrom dourado. Depois eu vou tá fazendo o cru, tá? Crua. Depois eu vou tá colocando a marrom de novo café. Esse aqui é a marrom café. E depois eu vou tá colocando nesse bege. Aí depois volta com as cores tudo de novo, tá? Aí vai voltar as cores. Aí vai voltar uma agulha, né? Nós vamos tá fazendo com agulha três e meia aqui, ó. Três e meia. Eu faço com essa, né? De bambu. Uma tesourinha para remates, tá? Uma tesourinha para remates. E vamos pra nossa videoaula. Ó, primeiro, meninas, vamos começar aqui. Ó, primeiro... Vocês vão vir aqui, ó, nessa pontinha daqui, ó. Ó, tá o quadradinho aqui, né? Nessa pontinha aqui, ó. Aqui é um lequezinho, né? Assim, ó. Um fica pra cima, ó. Você vê nesse lequezinho aqui, ó. Aqui você vai entrar aqui dentro dele. E vai puxar o fio aqui e fazer... E amarra aqui um nozinho bem forte. Assim. Aí daqui vocês vão puxar assim, ó. Puxar. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Vai fazendo uma, duas, três correntinhas, tá vendo? Aí vocês vêm aqui, ó. Aqui na frente aqui, ó. Nesse espaço aqui, você vai fazer três pontos altos. Ó. Um. Dois. Três pontos altos. Ó. Bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos aqui, ó. Aí aqui, ó. Tem... Uma, duas, três bloquinhos. Três pontos altos. Aí mais uma correntinha. Aí aqui, ó. É um lequezinho, tá? Vai fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Ó. Três pontos altos, tá vendo? Aí você faz duas correntinhas. Mais três pontos altos mesmo aqui no mesmo espacinho, ó. Um. Dois. Três, tá vendo? Aí... Tô soltando a linha aqui. Aí vocês vão fazer aqui, ó. Uma correntinha. Aqui vai fazer três pontos altos de novo. Um bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Três pontos altos de novo. Um. Dois. Eu vou até ali pra vocês verem. Na emenda, depois, tudo igual, tá? Ó. Um leque, ó. Ó. Vamos começar aqui. Três. Aqui, ó. Três, né? Três correntinhas. Eu faço só três mesmo. Aí, um bloquinho de três. Uma correntinha. Um bloquinho de três. Uma correntinha. Tá vendo? Três bloquinhos de três, ó. Um leque. Dois bloquinhos de três já. Aí, mais um bloquinho de três. Ó. Um. Dois. Três. Ó. Três pontos altos. Aí, aqui, sem fazer nenhuma correntinha. Agora, ó. Ó. Nós estamos na emenda. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Você vai passar dessa emenda aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. Ó. Dessa aqui que nós estamos. Nós vamos passar pra essa aqui, ó. Sem correntinha, tá? Ó. Você vai pra cá direto e faz três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha agora. Ó. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, ó. Ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Três pontos altos. Aqui, aqui é o lequinho agora, ó. Um. Dois. Três. Dois pontos altos. Três de novo aqui dentro, ó. Um. Dois. Três. Tá vendo? Essa aqui é a passadeira degradê, tá? Esqueci de falar pra vocês. Ó. Vamos tá vendo aqui, que aí eu já vou pular, tá? Ó. Começa aqui, né? Com três correntinhas. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos, o leque, né? Aí, faz um lequinho aqui. Aí, aqui vai fazer um bloquinho de três. Um bloquinho de três separado por uma correntinha. E quando chegar aqui, ó. Aí, você já pula aqui pra cá. Que é a união, né? E assim vocês vão até aqui chegar aqui no final, tá? Aí, eu já volto pra vocês pra mostrar como que é a outra carreira. Então, meninas. Então, meninas. Aí, ó. Cheguei aqui no último bloquinho, tá vendo? Aqui, ó. Ainda vai fazer três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos aqui, ó. Aí, eu faço uma correntinha. Ó. E aqui, ó. No finalzinho aqui, ó. Eu coloco aqui, eu faço um ponto alto aqui, tá vendo? Aí, agora, nós vamos virar o nosso trabalho, ó. E aqui, nós vai subir com três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Eu subo com três, tá? Aí, eu faço mais uma, quatro, pra dar o espaço aqui, ó. De uma correntinha aqui, entre essas aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, você faz um bloquinho de três pontos altos, ó. Ó. Faz um. Dois. Três. Três. Aí, você faz uma correntinha. Aí, faz uma. Duas. Três. Aí, faz uma correntinha. Uma. Duas. Três. Uma correntinha. Aí, aqui vai três, ó. Aqui já é o leque, ó. Aí, vocês vão repetir tudo de novo, tá? Tudo que a gente fez nessa primeira carreira aqui, ó. Você vai repetir agora nessa carreira. Quando chegar aqui, vai fazer aqui, vai pular aqui, ó. Sem correntinha aqui, tá vendo? Aí, quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês, pra vocês não errar. Pera aí. Meninas, aí, ó. Quando chegar aqui, ó. Vocês vão pular pra aqui, ó. Vocês vão pular. Aí, vocês fazem três pontos altos aqui, ó. Eu vou ter pra vocês verem, né? Aí, vocês fazem uma correntinha, ó. Três pontos altos. No próximo bloquinho, de três pontos altos. Uma correntinha, separado por uma correntinha. Três pontos altos. Tá bom? Aí, vamos fazer essa repetição tudo de novo. Ó. Tá vendo como vai ficando? Ó. Essa segunda carreira, ó. Vai ficando do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Aqui vai ficando assim, ó. Aí, o lequinho, ó. Aí, aqui pula, né? Tá vendo? Vai pulando. Aí, eu vou fazer, depois eu volto com vocês, tá? Pra vocês verem como que vai ficar. Então, meninas, voltei, né? Ó. Já fiz as quatro carreiras, tá vendo? Ó. Uma, duas, três, quatro. Nessa cor, né? Aí, cheguei aqui no final, ó. Aí, eu vou chegar aqui. Aí, já vou pegar a tesourinha, ó. Fazer meu arremate aqui. Cortar. Tamo aqui no final, né? Aí, apertar bem. Aí, deixa aqui. Depois, nós vamos arrematar. Tá vendo? Já fiz as quatro carreiras. Todas vai ser quatro carreiras, tá bom? Aí, aqui, ó. Você vê que não... Aqui fica assim, né? Não tem correntinha aqui nesse meio aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Os lequinhos, né? Aí, nós vamos aqui de novo. Aí, tá vendo? Pega aqui. Agora, a cor crua, tá? Essa cor aqui, ó. Crua. Onde eu acabei aqui, ó. Eu cortei. Aí, eu vou pegar e vou puxar a linha. E vou fazer um nó aqui. Um nó bem apertadinho, tá? Tá, meninas? Aí. Aí, aqui, ó. Eu enfio a agulha. Enfio a agulha aqui dentro, ó. Tá vendo? Desse ponto aqui. Enfio a agulha aqui. Puxo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro. Aí, eu vou pôr mais pra cá, senão não tem como fazer. Aí. Aí, eu vou vir aqui, ó. Nos quadradinhos. É a mesma coisa agora. É repetição, ó. Três pontos altos aqui, ó. Só mudou a cor. Tá vendo? E uma correntinha. Bloquinhos de três pontos altos. Um. Dois. Três. E uma correntinha. Bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Aqui é leque sobre leque, ó. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Ai, meninas, esqueci de falar. Esse fio aqui é o FFA. Meninas. Olha, ó. Ó o cru, parece branco, né? O cru tá parecendo branco. Olha que lindo. É macio, macio. Parece 100% algodão, só que ele não é 100%, né? Ele é 885 tex, né? Dele. Não é 100% algodão. Mas, ele desliza fácil na agulha. Ó. Aí, aqui, ó. Depois do lequinho, ó. Você faz mais três pontos altos aqui, ó. Aqui eu fiz um, né? Ó. Dois. Dois. Três. Eu vou fazer até ali só pra vocês verem a emenda, tá? Aí, depois eu já vou explicar aqui. Vai ser tudo repetição. Dois. Três. Esqueci de tá soltando. Vai ficar ruim. Aí. Ó. Bloquinho de três. Uma correntinha. Até aqui, ó. Tá vendo? Aí, mais três pontos altos aqui, ó. Mais um bloquinho. Um. Dois. Três. Aí, daqui, ó. Você vai pular pra esse aqui, ó. Aqui, pula. Ó. Direto, ó. Tá vendo? Faz o ponto alto aqui, ó. Ó. Um. Dois. Três. Aí, uma correntinha. De novo. Outro bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Uma. Tá vendo? Duas. Três. E uma correntinha. Aí, ó, meninas. Eu vou pôr aqui pra vocês terem vendo. Na mesa. Ó. É a mesma coisa, ó. Tá vendo?